Como desativar a opção linhas de sugestões no teclado no smartphone Poco X5 Pro. Você seleciona a opção configurações. Depois seleciona a opção configurações adicionais. Aqui você seleciona a opção idiomas e entrada e depois seleciona a opção gerenciar teclados. Depois você seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção correção de texto. E desativa a opção mostrar a linha de sugestões. Aqui ele fala mais alguns detalhes. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.